O período de entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física tem início em 7 de março e vai até 29 de abril. A novidade este ano é que a restituição e o pagamento do imposto poderão ser feitos pela conta do PIX. A Receita Federal espera receber 31 milhões e 700 mil declarações. Estão obrigados a declarar o Imposto de Renda os cidadãos que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021 e quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite de R$ 40 mil. A instrução normativa do imposto sairá nesta sexta-feira. A Receita elaborou um cronograma. No dia 3 de março haverá liberação dos serviços de Imposto de Renda com conta gov.br nos níveis ouro e prata. Em 7 de março será disponibilizado o programa para download já permitindo a entrega da declaração. No dia 15 de março a novidade é que será liberada a declaração pré-preenchida em larga escala com informações do próprio contribuinte para revisão ou complementação e indo até o último dia da entrega, 29 de abril, sem nenhum custo. A declaração pré-preenchida estará disponível em todas as plataformas para preenchimento do Imposto de Renda da Pessoa Física no online, no app, celulares e tablets. Outra novidade é que o contribuinte poderá informar a conta PIX para receber a restituição ou fazer o pagamento de cotas do imposto a pagar. Essa inovação e integração entre sistemas traz mais agilidade e segurança nas transações com a Receita Federal, além de simplificar todo o procedimento de pagamento e restituição de impostos. De acordo com a Receita Federal, as restituições serão pagas em cinco lotes. O primeiro será liberado em 31 de maio e o último, 30 de setembro.